O PORTO Isto é que vai ser um desafio. Após já aqui que são 3 a 1 ao favor do suporte. Não foram ao contrário. Até me mordia todo. Não esqueça que o leão é o rei dos animais, até mesmo no futebol. Mas lembre-se que o desafio é no porto. Nem que fosse na China. O peruteu chuta no terreno de paz e mete duro no estado de Lima. Alírio como o limão. Oh, cabaneiro, cuidadinho, hein? Quem não quer ser incomodado, vem mais tarde. Ora, ora o quê? Oh, desastrado. Iam tirando o chapéu. Tirar o chapéu a uma senhora é um lato de delicadeza. Ah, malcriado. Faça o quê? O irmão, a criada é este senhor. Este é quem? Este. Está a presença. Faça o favor. Desculpe. Agora, aqui está ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, eu vim cair. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A minha... Tem que? É o melhor. Não, senhor. A olho de prediz. Ah, é da culpa. Uma das duas equipas conseguiu o domínio absoluto e, portanto, continuam empatadas 0 a 0. Mas agora o Sporting ataca com força e com toda a sua linha avançada em movimento. A Albano recebe a bola, passa a travato, travato, descarregado por Guilhara, consegue ainda passar a feira seu. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O Araújo chega em sorveja para tirar as pandeiras da vossa ilha da facinha. Então, vamos, vamos ver, meu irmão. Com o contrafuliço, não. Para a fumaça. Não! Terminou agora a primeira parte do desafio. As equipas estão empatadas uma bola. Se parte em gol, Porto, ou.